Olá viajantes tudo bem com vocês por aqui tudo certo e hoje vamos fazer o review o unboxing a instalação desse encosto de baú da BP o dia comfort o pessoal da BP mandou isso aqui para a gente fazer a instalação é um encosto para qualquer tipo de baú seja ele de plástico de alumínio qualquer material e ele mandou esse encosto aqui ó para ser instalado e dá um conforto muito maior para a garupa né então isso aqui é muito bacana vem dessa forma embalado dessa forma com plástico bolha de primeiro contato assim já parece ser muito confortável né bem interessante mesmo vamos fazer essa instalação aí e vou mostrar para vocês como fica esse encosto do baú da BP o dia comfort você tiver interesse aqui na descrição do vídeo no youtube tem todos os dados do pessoal lá eles que fabricam e aí eu vou dar maiores detalhes em durante o vídeo beleza vamos lá nesse vídeo de hoje é isso aí pessoal olha que encosto um belíssimo acabamento vejam aí você pode personalizar o seu você pode escolher o símbolo da sua moto você por símbolo marca tá para personalizar com o nome você escolhe inclusive a cor do bordado da linha da costura extremamente bem acabado ele é um material muito gostoso ele lembra uma borracha bem gostosa bom não é tecido tá uma borracha impermeável muito interessante e aqui tem os parafusos de fixação e para marcar certinho aqui o lugar que precisa ser furado eu vou usar um pouco de pasta de dente aqui nas pontas e ele já fica já faz a marcação aqui para gente furar bem bonito mesmo gostei muito e ainda mandou essa cinta aqui ó para você colocar no banco se você quiser muito legal pessoal vamos lá vamos instalar esse super acessório aqui vamos lá o pessoal vou furar aqui com a furadeira tô começando com uma broca um pouco mais fina e aí depois a aumenta um pouquinho furo com uma broca um pouquinho maior e aí e aí e bom deu certo aqui a furação ficou muito legal né eu recomendo fazer um um furo bem aos poucos e ir aumentando aos poucos para não ter nenhuma infiltração de água né mesmo assim eu vou passar um pouco de silicone eu tenho aqui em casa vou passar um pouco de silicone aqui para fazer a instalação né por dentro vai uma roela né e essa borboleta aqui que ajuda na fixação é mais prático beleza e aí super simples instalação não levei nem cinco minutos e aí agora a gente vai lá na moto vou mostrar para vocês como é que fica lá bom pessoal fica desse jeito aqui instalado na moto muito confortável muito bonito para dar um acabamento muito interessante vejam aí interessante você pode escolher aí o bordado você pode escolher a cor da linha combinando com sua moto muito legal muito bacana mesmo excelente acabamento e legal que serve em qualquer tipo de baú né e dá um conforto extra aí na sua na sua garupa né eu sentei aqui na garupa da moto para ver como é que fica realmente é muito fica muito confortável para para as costas né muito legal mesmo eu fiz um teste molhado aí eu mandei água no baú tá tudo molhado e e realmente não entrou água lá dentro até mostrar para vocês tudo sequinho muito legal muito interessante é um produto de muito baixo custo perto dos concorrentes é um bem interessante barato e dá um conforto extra para garupa espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje o vendedor aqui tá na descrição do vídeo ele vende pelo mercado livre mas vou deixar o whatsapp dele também e algumas fotos de alguns produtos aí o vendedor também tem o assento conforto é só entrar em contato com ele lá e o cara é muito gente boa e despacha para todo o brasil beleza então é isso aí muito obrigado o p o dia confort por esse incrível acessório é e é isso aí viajantes fica aí a dica de hoje muito obrigado e e vamos que vamos viajando na garupa e e e e e